Estamos de volta com a RNE Acontece e o nosso entrevistado hoje é o vereador de Natal, Paulinho Freire, do Solidariedade. Vereador, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana. Eu agradeço o convite que foi me feito e estou sempre à sua disposição. Obrigada, vereador. Nossa conversa começa falando sobre um projeto apresentado pelo senhor, voltado para a alimentação nas escolas. O que o senhor propõe exatamente, vereador? Olha, Ana, nós estamos com um problema muito sério de crianças de 5 a 9 anos de idade já apresentando um índice muito grande de obesidade, colesterol alto, triglicerídeos, inclusive com tendências a diabetes. Então, nós apresentamos um projeto que seja as cantinas, tanto da escola pública e privada, elas têm um cardápio passado por uma nutricionista, tirando refrigerantes, alimentos de alto T.O. calórico e que possa fazer uma alimentação balanceada para que a gente possa baixar os níveis de doenças nessas crianças, até doenças cardiovasculares. Até porque você sabe hoje que a criança, ela passa pelo menos metade do dia dela numa escola e ela se alimenta lá. Então, preocupado com isso, com esses índices, nós apresentamos esse projeto que foi aprovado já em primeira e segunda discussão. Vereador, também tem informações de que o senhor pretende apresentar um projeto voltado aí para distribuição de medicamentos e pessoas portadoras de doenças crônicas. Como é que vai ser, vereador? Esse projeto, inclusive, já existe em outras cidades. Nós estamos apresentando o recebimento em casa, né? A distribuição domiciliar ao crônico e ao idoso, porque às vezes é humilhação. A pessoa sai de casa no sol, levando chuva, às vezes tem que pegar um transporte, muitas vezes chega no posto e não tem o remédio. Então, esse projeto já existe em várias cidades. A prefeitura faria um convênio com os correios e o cidadão recebia em casa. Isso também geraria uma demanda menor aos postos de saúde, porque todo crônico, todo idoso, ele é um pouco hipocondríaco e sempre gera consultas, gera muita demanda nos postos. E por uma questão até de controle. Na hora que o Correio tiver o controle com a Secretaria de Saúde, mandando isso para a casa do cidadão, ela ia controlar até melhor do que é controlado no próprio posto de saúde. Então, é um projeto que já existe em algumas cidades do país e funciona muito bem. Vereador Paulo Infreiro, fala um pouquinho sobre a participação do senhor na Câmara, mas aí do ponto de vista muito mais político. O senhor votou pela demissibilidade do processo de impeachment do prefeito Carlos Eduardo, só que um processo que terminou não vingando na Câmara. Naquele momento em que a Câmara considerou um erro formal e de fato não abriu o impeachment do prefeito, não enseja novos erros e atrasos nos prazos previstos em lei, vereador? Não tenha dúvida. Eu acho que nós fomos eleitos para ser os juízes, o povo nos elegeu para quê? Para ser os juízes, os representantes deles lá dentro. E a gente não pode conviver com a improbidade, porque esse ato, quando você deixa de entregar na data, o artigo 47 é muito claro, é você estar praticando improbidade. Então, era para ter recebido até dia 30 de março, nós recebemos dia 18. Não está se questionando aqui se é uma boa gestão, se não é, se o prefeito é um homem honesto, que eu acho que é um homem honesto. O que está se discutindo é a questão do prazo. E eu acho que a Câmara perdeu uma oportunidade de se abrir um debate, porque há um precedente, como você disse, para outras falhas de prazo. E prazo na justiça, ele é essencial. Você não pode ir contra o prazo. Isso na lei eleitoral é muito clara e o artigo 47 é muito claro. Na hora que você deixa de apresentar até o dia 30 de março, você está cometendo crime de responsabilidade. Vereador, quase todos os seus pares na Casa Legislativa vão disputar a reeleição, inclusive o senhor. O senhor teme que possa ocorrer o comprometimento da atividade legislativa com o pleito eleitoral que se aproxima? Olha, Ana, dizer que não seria uma hipocrisia muito grande, mas a gente tem que procurar amenizar isso. Até porque diminuiu. Ao invés de três meses, são 45 dias. Então o prejuízo será bem menor. Eu acho que a Casa tem que preparar uma agenda, passar as sessões para a parte da manhã, para que à tarde e à noite cada um possa fazer as suas atividades de campanha. E que não venha trazer um prejuízo legislativo nem para a Câmara, nem para a população. O senhor é do Solidariedade, partido presidido pelo deputado Kelps Lima. Como chegará o Solidariedade no pleito da capital potiguestiana? Olha, o Solidariedade terá candidato a prefeito, inclusive vai ser o deputado Kelps Lima. Kelps Lima está se apresentando como uma nova opção, uma nova maneira de se fazer política. Vem fazendo um excelente trabalho como deputado estadual. Vai apresentar o seu projeto à Cidade do Natal e espero que seja bem avaliado. Eu acho que está na hora de dar chance a um novo projeto. É um projeto que visa muito a modernização da cidade como um todo, na parte de mobilidade. Essa questão da saúde, que é uma questão seríssima, uma questão nacional. Inclusive, como você diz, faz mais de um ano que a pauta do Congresso é impeachment de Cunha, é impeachment de Dilma e ninguém discute os grandes temas desse país, que é saúde, educação, segurança. E aí a gente vê nos hospitais fechando, os postos de saúde sem funcionar, a segurança cada dia pior e não se tem um debate a nível de Congresso sobre isso. Pelo contrário, só debate político e debate que está atrasando o nosso país. Vereador, como é que vai ser a composição partidária em torno desse nome do deputado Kelps Lima? Quais são os partidos que já estão sendo conversados? Olha, o deputado Kelps está tendo algumas conversas com alguns partidos que a gente possa fazer uma aliança. A gente sabe que é difícil, até porque não se tem uma grande estrutura. Até ele vai inovar na forma de fazer campanha, depois ele vai apresentar isso. Vai ser uma campanha muito de mídias sociais, porque ninguém tem condições de fazer uma campanha cara de rua. Mas espero que chegue a população, que chegue o povo e possa convencer. Nós estamos abrindo para conversa com vários partidos, para que a gente possa fazer um arco de aliança, que a gente possa disputar bem essa eleição. Vereador Paulinho Freire, obrigada por sua participação aqui no RN Acontece. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicainfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O RN Acontece vai ficando por aqui.